Então, vamos seguindo agora, dando continuidade, vamos passar para a discussão sobre Sociologia do Trabalho, o capítulo de autoria do professor Roberto Veras, da Universidade Federal do Paraíba, do Zé Ricardo Ramalho, professor do UFRJ e da Sinara Rosenfield, da Federal do Rio Grande do Sul, que não está presente, agradeço a presença dos dois autores aqui, e o debate vai ficar sob responsabilidade do professor Cristiano Monteiro, da Federal Fluminense. Então, Roberto Veras, com você a palavra, eu vou passando o slide aqui. Boa tarde para todos e todos. Bom, não sei se é bom ou ruim, se é a última apresentação. Certamente tem algo de bom e algo de ruim. Não, eu quero começar, já que, onde está a Paula aqui? Já que, né, Paula e eu, além dos organizadores do dossiê, estivemos presentes em todas as sessões, vamos ganhar um prêmio por isso. Quero dizer que, e como não vamos ter um momento de avaliação final, porque eu acho que não vai dar tempo mesmo, quero já adiantar aqui a minha avaliação, que esse encontro foi sensacional. Foi uma ideia muito boa, de fazer esse momento no processo de elaboração dos textos. É uma oportunidade muito grande para enriquecer os textos, construir alguma coisa que se articula melhor, que se estrutura em torno de algumas questões, enfim, dorteadoras e tudo mais. Então, parabéns aí pela iniciativa. Bom, o nosso texto, ele está semi-pronto, tá? Está mais ou menos aí, está caminhando aí para o final, mas evidentemente que é um texto ainda em aberto, por causa deste encontro. Se não fosse, a gente já teria enviado. Mas é... Então, assim, já estou sentindo que vamos ter que fazer alguns reparos, realmente. Bom, tem sido uma experiência muito boa, nós também tivemos a oportunidade, no nosso caso, de fazer isso em equipe de três, com nosso colega, amigo, parceiro aqui de longas jornadas, Zé Ricardo Romário, nosso mestre. Sem nada, Rosemfield, e não Rosemfield, como está ali, ele foi o sonho, não é? Eu vou preparar o Rosemfield. Nossa colega também, né? Que temos muita coisa em comum nessa trajetória. Então, foi uma experiência, tem sido uma experiência muito rica de trocar, de construir esse caminho e tal. Bom, a gente já tinha feito uma apresentação lá no Antox, né? E o texto já estava bastante adiantado naquela ocasião, Então, a gente vai tentar aqui seguir um caminho que não repita muito, embora o público não seja o mesmo, mas parte dele é. O título... Deixa eu só refazer aqui, porque no meu caso está aparecendo aqui de maneira distorcida. O título Sociologia do Trabalho e Suas Interfaces, Trajetória e Tendências Atuais. Depois, quando a gente fizer algumas perguntas sobre como é que a gente construiu o caminho, nós vamos entender melhor por que este título. Bom, vamos começar com algumas questões. Ou seja, quando nos colocamos, não foi colocada essa tarefa de construir o texto, algumas questões que, digamos, foram aparecendo. Essas questões não foram colocadas do modo como a gente vai colocar aqui, não foram colocadas todas previamente, para que a gente pudesse responder, uma vez respondendo elas, partíssimos para a elaboração do texto. Evidentemente que não foi assim. Elas foram aparecendo. E, em alguns casos, em algumas situações, eu diria que não apareceu de maneira tão explícita como está aqui. Mas, evidentemente, elas estão presentes e elas nortearam. Então, agora é possível, pelo menos, formular de uma maneira mais explícita e, assim, poder entender melhor os caminhos que a gente adotou. A primeira é esta, esse doutorante. O que fazer diante dele? Ou seja, considerando, primeiro, a longa tradição da área. é uma das mais antigas. Inclusive, nos espaços institucionais, etc. No caso da ANPOX, um dos grupos temáticos dos mais antigos, enfim, a sociologia do trabalho aumenta, ou 150, pelo menos. Então, a trajetória já é muito longa. A existência, e a existência de um número significativo de balanços, tem balanço de 80, na década de 80. Já balanços importantes e tudo mais. Portanto, digamos, foram sendo feitos balanços, atualizando, evidentemente, com ênfases diferentes, com recortes diferenciados, muitas vezes, até se justaprando, e, na maioria dos casos, se complementando e tudo mais. Alguns, inclusive, são bem recentes. Tem dois que são recentíssimos, de dois anos para cá, pelo menos. E cujo objeto, essa é uma outra dimensão a ser considerada, essa pergunta inicial, cujo objeto trabalho, vem passando por constantes transformações, já faz um tempo possível. Faz muito tempo que a gente fala em transformações, impacto, no mundo do trabalho. E um para de acontecer, e outras virão. Já estão aí, na porta. de grande impacto, e que se complexificam no contexto atual, exigindo atualizações temáticas, conceituais, metodológicas. Ou seja, considerando tudo isso, o que nós vamos fazer? Que recorte temporal adotar? Contemplar toda a trajetória, ou se deter nos momentos mais recentes, ou alguma coisa meio intermediária? Quanto ao enfoque, deter-se na trajetória da sociologia do trabalho, ou, de modo mais amplo, abranger os estudos do trabalho? Que essa é uma questão que perpassam todos, no caso da sociologia do trabalho, no nosso caso também. Essa é uma questão que se coloca, de maneira muito forte, ou seja, você tem uma grande área de estudos do trabalho, e uma de sociologia do trabalho, que se constrói historicamente nas interfaces, e cujos contornos, as fronteiras, não são nada fáceis de definir a cada momento, em cada fase. Em cada fase, ela vai ganhando novos contornos, e acompanhar isso não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. E, com relação à metodologia, sobre que perspectiva e como proceder a essa construção do balanço? Então, foram questões, como eu disse, não necessariamente foram explicitadas assim, ou formuladas dessa maneira, mas estiveram presentes e nortearam a construção do texto. e as respostas que nós demos? Primeiro, o balanço abrange todo o processo histórico. Primeira resposta. De construção da sociologia do trabalho no Brasil, ao mesmo tempo em que procura demarcar novas tendências. Então, nós ficamos entre essas duas coisas. não dá para deixar de lançar esse olhar sobre a trajetória. E, em segundo lugar, não dá também para, digamos, marcar mais fortemente, digamos, aquilo que são as novas tendências. Quando é que isso está indo, afinal de contas? A resposta para a primeira parte, digamos, o motivo, está mais nessa próxima questão, nessa próxima resposta. Ou seja, nós resolvemos nos deter na trajetória da sociologia do trabalho, respondendo aquela pergunta, mas buscando um olhar mais amplo, especialmente visando apreender as redefinições que foram se estabelecendo com a emergência de novos temas e com as interrupções produzidas com outras áreas de conhecimento e com autores e obras internacionais, especialmente da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos. Ou seja, eu acho que essa é uma coisa importante e é algo que nos diferencia, diferencia isso das dezenas de outros, de dezenas de outros balanços que foram feitos. Sociologia do trabalho é, classicamente, sociologia industrial e, mais amplamente, sociologia do trabalho salariado. E menos uma sociologia do trabalho no sentido mais amplo. Mas o trabalho no sentido mais amplo, ou seja, para além do industrial e do assalariado, é estudado por muitas áreas. E a sociologia do trabalho incorporou esses estudos na interrupção com essas outras áreas todas. Então, essa construção vai sendo feita, historicamente. O que acontece é que, muitas vezes, os balanços se depêm na sociologia do trabalho, na sociologia industrial. Alguns colocam, definem isso no título. Balanços e sociologia industrial no Brasil. E ponto. É isso que nós... Outros falam em sociologia do trabalho e, digamos, se concentram, digamos, no trabalho salariado. Por isso que a gente achou que era importante fazer esse resgate. Ou seja, lançar esse olhar. porque esse olhar, digamos, mais no conjunto da trajetória, nos permitiria observar melhor essas interrupções e aquilo que foi sendo deixado de fora e que foi sendo incorporado, reelaborado pela sociologia do trabalho e, dessa maneira, digamos, redesenhado os seus contornos. Outro ponto de definição, nós priorizamos um resgate que busca combinar, desculpa, eu não sei se eu terminei aqui, sim, prioriza um resgate que busca combinar, até onde for possível, essa é uma questão da estrutura do texto, um enfoque temático e cronológico. Nós tivemos a intenção de manter uma certa cronologia nessa narrativa, mas procurando enfatizar, digamos, os temas que mais sobressairam em cada momento. Então, às vezes, essa combinação não funciona muito bem. Vou citar um exemplo, depois nós vamos observar ali. A questão de gênero de trabalho. Gênero de trabalho é um tipo de tema que surge no âmbito dos estudos do trabalho a partir dos anos 80. Então, observando o ponto de definição da cronologia, já passaram os 60, os 70, ela vai entrar aqui. quando a gente estiver chegando aqui nos anos 80, vai entrar os estudos de gênero. Então, dá para ver como é que os estudos de gênero emergiram naquele momento. Se a gente fosse fechar o parênteses aqui, colocando tudo aquilo que foi discutido sobre estudos de gênero dali até agora, o temático se sobreporia ao cronológico. Então, foi preciso, digamos, fazer essa entrada no estudo de gênero naquele momento, mas nos momentos seguintes mostrar, nas outras fases, como é que os estudos de gênero continuaram. Sindicalismo e assim por diante. Outro ponto destaca, procurou destacar na abordagem, autores e obras, fases e as passagens, os temas e interfaces priorizados e com isso digamos, os redesenhos das fronteiras e campos de abordagem, algumas questões que estavam em debate. que se colocaram como mais marcantes, mas não foi o mais importante na abordagem que fizemos. Esse mapeamento procurou observar essas coisas. Essa coisa das interlocuções é algo que a gente vai observar aqui, é muito interessante porque, não sei se nas outras áreas se colocou de maneira tão forte, a sociologia do trabalho estabeleceu interlocuções com disciplinas as mais diferentes dependendo do momento e das questões que estavam sendo debatidas. Por exemplo, nos anos 80 apareceu muito forte a questão dos movimentos sociais, do sindicalismo entrando em cena, o debate político, a política é a chave. A sociologia política teve uma proeminência muito importante nesses estudos e a sociologia do trabalho dialogou com a sociologia política, foi observar como, do ponto de vista do trabalho, essa questão se expressava na política ou se expressava politicamente. Então, a interface com a sociologia política foi muito marcante, a história social, a antropologia social e política. Então, ali se construíram. Quando vieram os anos 90 e aí a coisa da registração produtiva entrou com muito peso, com muita força, o olhar voltou-se novamente, porque essa era uma coisa que já tinha sido iniciada anteriormente, para dentro das fábricas. Para observar o quê? A incorporação de novas tecnologias, aí a interlocução com a engenharia de produção foi chave, foi muito importante. Para observar a incorporação de novos métodos de gestão do trabalho e da produção, aí a interlocução com a administração foi muito importante. A incorporação de... a inserção das fábricas em circuitos mais amplos, nas cadeias produtivas, na redefinição das relações interfábricas entre empresas e a relação com a economia. Então, veja, são disciplinas tão diferentes que estudos de gênero a partir dos anos 80 e assim por diante. Então, veja, isso vai criando interlocuções muito diferentes. E ainda nas definições, quanto às definições metodológicas, em base particular, decidimos por uma abordagem qualitativa. Tem razões práticas aí. Evidentemente que tem toda a coisa da formação dos autores, mas tem também uma coisa prática de, apesar de ser muito interessante incorporar coisas do quantitativo, era mais difícil fazer isso no tempo que tivemos, etc. e eu acho que isso acrescentaria, melhoraria muitos aspectos, enfim. Pretendo, já falei com os nossos colegas que estão afiadidos na coisa, aprender um pouco sobre isso, das análises biométricas e poder incorporar nos nossos estudos aqui, que eu acho que vai acrescentar. Mas essa é uma definição dessa abordagem. Buscando contemplar o mais amplamente possível as diversas visões, e isso foi uma precaução muito importante do ponto de vista dos temas, dos autores, perspectivas, etc., tentar ser o mais panorâmico possível. Tem como ponto de partida as resenhas anteriores, essa foi uma coisa importante também, a gente tomou como ponto, são muitas, são dezenas, tanto quanto a de violência, mais ou menos ali no mesmo patamar, em termos de quantidade. o mapeamento foi visitando as leituras anteriores, que cada um de nós tem acumulado, procedendo a novas leituras, sejam integrais, sejam leituras mais rápidas, muitas vezes, para ter uma visão mais ampla, temos que fazer leituras dos resumos, uma introdução, etc., para incorporar aquele material na análise. A produção dos bolsos, escrita de partes, as indicações de ajustes, foram intercalados com novas leituras de várias reuniões que a gente realizou, especialmente virtualmente, porque estamos em três pontos do Brasil, mas, felizmente, pela internet, tudo se resolve, ou quase tudo. a estrutura ficou assim, só para ter um desenho, não vai dar para entrar muito nos detalhes, em cada um deles, mas, só para ter uma ideia um pouco da lógica, da construção dessa narrativa, para a gente ter tempo um pouquinho para entrar na última parte, em que a gente vai indicar um pouco o que a gente está considerando para pensar aplicando as novas tendências, para considerar, incluir isso na nossa abordagem. Bom, então, depois de uma breve introdução, nós começamos lá com os pioneiros, o nascimento da solidariedade do trabalho no Brasil, na passagem dos 50 aos 60, de fato, o fundo, digamos ali, uma perspectiva da abordagem sociológica sobre o trabalho, diferenciando-se de outras abordagens que já vinham, especialmente militantes, memorialistas, etc., que era uma tradição essa, de debater trabalho, discutir trabalho pelo marxismo, pelo marxismo prático e tudo mais, pela militância e tudo mais. Então, essa passagem ali foi muito importante, a institucionalização da sociologia do trabalho é um momento muito importante ali, nesse período, observando, sobretudo, observando a formação do operariado brasileiro ali no processo da digitalização, especialmente, digamos, ali um do canto e do Nordeste, mas daqui também no interior, de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., e sobre como essa constituição ali não é um perfil de operariado. O interessante é que a nossa sociologia do trabalho, a sociologia do trabalho industrial é assim que é fundada, mas, pelas características e pelo modo como se aborda a questão na chave tradicional, moderno, que é uma chave importante, vai ser dado um peso importante para a descrição e análise do tradicional. Então, aí já entra, tem uma entrada interessante no universo que não é aquele propriamente industrial, ou seja, na própria origem da sociologia do trabalho industrial. Tem uma fase seguinte, que aí já está nos anos 60 para os 70, que vai iniciar no meio do regime militar e vai se estender ao longo dos anos 70, que tem a ver com essa institucionalização do marxismo acadêmico e tudo mais, e os seminários marxi e o SEBRAP é chave aqui, o SEBRAP é estruturante desse tipo de abordagem e que vai trazer muito essa chave de leitura, de interpretação da formação social, o debate todo que se estabeleceu ali relacionado com a questão da teoria de dependência e tudo mais, focado na questão da marginalidade, ou seja, naqueles segmentos de trabalhadores que não estão propriamente no mercado formal ou no mercado organizado, no mercado propriamente capitalista. a margem disso. Então, é um olhar para além da fábrica, é um olhar para além do industrial, é um olhar sobre trabalhadores urbanos, sobretudo, é um olhar que tem elementos de uma perspectiva sociológica, mas não é uma sociologia do trabalho. É uma sociologia urbana, alguma coisa que está na sociologia urbana, não há interface com a sociologia urbana, sociologia do desenvolvimento, mas que vai ser muito importante para servir de referência para frente. Isso aqui, por exemplo, todo esse momento que é um momento importante, chave, ele fica meio ponto cego nos balanços que reconstituem a sociologia do trabalho industrial. Porque não é isso que está acontecendo aqui. Mas vai ser muito importante. meio que paralelamente a isso, esse é o outro momento aqui, tem a emergência dos estudos sobre informalidade. Os aqui pegam exatamente, também tem esse propósito, por várias vias, isso entrou, aqui no universo dos estudos do trabalho, tem uma via aqui mesmo, no Rio de Janeiro, inaugurada com o Luiz Antônio Machado, pela antropologia social, mas tem sobretudo uma via internacional que vem pelos estudos do Keith Hart, que é também antropólogo, inglês, e que rapidamente ligamos apropriado pela EUT, e isso vira um vasto campo de estudos sobre o trabalho que, em muito, é desenvolvido pela economia do trabalho, e não pela sociologia do trabalho. Mas vão ser muito importantes, porque, como um elemento de interface com a sociologia do trabalho, e sobretudo para a reincorporação disso mais recentemente, quer dizer, os estudos sobre informalidade, aquilo que se chama de nova informalidade, que se inaugura, principalmente a partir dos anos 90 e para cá, e muitos foram tomados como objetos de estudo da sociologia, evidentemente com a interface com a economia do trabalho, principalmente. A passagem dos anos 70 aos 80 está marcada por essa coisa da emergência da política e todo aquele contexto político muito marcante, e para a gente hoje o trabalho é fundamental, porque, afinal de contas, os trabalhadores estão entrando em cena e tematizando o trabalho como uma questão social, como uma questão pública, como uma questão política, e aquilo vai impactar muito os estudos de trabalho e tal, e depois sindicalismo, mas, todo estudo sobre a resistência nas fábricas, o processo de organização, a reorganização das fábricas, já começa ali o processo de transformações na organização fabril e tudo mais, enfim, os estudos de processo de trabalho serão muito importantes nesse momento. a influência do Bravman, de um lado, a influência do B-A-Way, um pouco mais para frente, que vai incorporar uma dimensão mais política desses estudos, mas, por outro, havia a influência de Thompson, e de Homsman, que vai trazer a discussão mais sobre classes, greves, identidade, experiência, e tudo mais, são forças internacionais importantes aí. Aí é onde entra a questão das relações de gênero e de raça, de gênero principalmente nos anos 80, raça mais nos anos 90, e que vão ser muito importantes para ampliar a perspectiva de abordagem e complexificar a perspectiva de abordagem do trabalho. Ou seja, não é só na interface com as outras disciplinas, mas a incorporação dessas áreas temáticas, elas colocam perspectivas, questões, trazem temas que não estavam presentes antes. Isso alarga de uma maneira impressionante. A frase clássica da Elisabeth Loeb é que a classe operária tem dois sexos, é uma coisa tão óbvia, mas isso muda tudo. Colocar a coisa nesses termos muda tudo, do mesmo jeito que a questão é raça, quer dizer, nem todo mundo é branco, e principalmente num país como o Brasil. ou seja, os estudos sindicais vão entrar aí muito fortemente, vai se consagrar a um campo de estudos sindicais no Brasil, principalmente a partir do fim dos anos 80 e ao longo dos anos 90 vai se estabelecer todo um campo próprio, quase como uma sociologia do sindicalismo, que com um debate muito importante, perspectivas diversas disputando, uma perspectiva mais marxista, clássica, lucatiana, estruturalista, autosseriana, uma perspectiva funcionalista, uma perspectiva thompsoniana, que acaba tendo um peso muito importante durante o período todo. Vem o tema da discussão sobre a restrição produtiva, isso, digamos, impacta de maneira muito importante os estudos do trabalho, como eu falei, digamos, cria outras interfaces, tira mais presentemente aquela dimensão política, nossa senhora, então, precisa correr mesmo. Enfim. Bom, a gente dividiu isso em três partes, vou só citar aqui, a emergência da restrição produtiva, isso acontece na passagem dos 80 e 90, vai até, digamos, primeira, segunda metade dos anos 90, a discussão mais centrada na chave da flexibilização, da precarização, flexibilização, tem muita referência do David Harbier, a precarização tem muita referência do Rubé Castelo, a discussão sobre informalidade, nova informalidade ou informalidade ou informalização, trazido para o âmbito da sociologia, aí agora, a discussão das novas tecnologias da informação, aí toda discussão sobre sociedade, da informação, da economia da informação, sobre como isso repercute e cria novos desafios, novas questões e tudo mais. Bom, o tema da economia solidária que está presente desde o final dos anos 80, vai ganhar uma importância nos anos 90 e vai continuar ganhando novos contornos e seguiu sempre com um tema, uma sub-área, quase que, não é uma sociologia própria ali, mas faz parte dessa grande discussão, aí já tem toda uma interface com um clipe de sociologia que não estava muito presente antes, esse ano que é da sociologia econômica, então, se havia uma interface muito forte com a sociologia política dos anos 80, nos anos 2000, será muito mais com a sociologia econômica. embora não se perdeu essas interfaces, mas elas vão um pouco mudando aí, entra muito fortemente nesse período de discussão sobre territórios, desenvolvimento, recortar os territórios e observar como é que esses arranjos aí, socioprodutivos, e a questão do trabalho se coloca ali, etc e tal. não é? Bom, então, com isso, digamos, a gente vai percorrendo os principais temas que foram sendo desenvolvidos, eu quero só gastar um pouco mais de tempo, um tempinho final aí, falando um pouco sobre aquilo que a gente está indicando para pensar as novas tendências. Eu vou ler o que está aqui porque eu vou ser mais apto, tá? Senão eu vou me perder aqui na conversa, eu vou falar muito. Bom, o primeiro aspecto, bom, a questão seria tendências atuais da sociologia do trabalho no Brasil, ou seja, o que a gente pode dizer sobre isso no balanço? Bom, considerar, uma primeira coisa que a gente precisa considerar são as condições estruturantes da sociologia do trabalho, ou seja, da construção do campo da sociologia do trabalho. Algumas condições marcaram essa trajetória, provavelmente, elas seguirão de alguma maneira marcando. Então, que condições são essas? Primeiro, o caráter estrutural e dinâmico do tema do trabalho na sociedade contemporânea desafia permanentemente a sociologia do trabalho a interagir, seja com outras disciplinas da sociologia, como a sociologia do desenvolvimento e política, etc., na família, gênero, cultura, etc., seja com outras áreas do conhecimento, como economia, administração, engenharia de produção, direito e tudo mais, em cada momento, as interações variaram conforme os temas, perspectivas e ênfases priorizados, a tendência a uma perspectiva ímpar e multidisciplinar nos estudos do trabalho provavelmente se implorar crescentemente quanto mais completo se tornar o tema. Então, isso vai continuar. Evidentemente que vai continuar a partir das questões novas que isso... Por exemplo, reforma trabalhista suscita uma interlocução mais forte com a área do direito. Então, isso já está acontecendo. ou seja, depois, associado ao desafio da inter- e multidisciplinaridade, para dar conta das diversas dimensões que o tema do trabalho apresenta histórica e atualmente, sempre submetido a constantes transformações, impõe-se a necessidade de se testar ângulos diversos de abordagem, centrando-se o olhar do micro ao macro, do material ao imaterial, do formal ao informal, da indústria aos serviços e agricultura, da esfera produtiva à esfera institucional, das ações dos atores privados às políticas governamentais, das crivagens de classe, às de gênero, otimia, raça, geração, etc. Muitas vezes, optou-se por uma perspectiva deliberadamente relacional, na qual, ao invés da escolha por um dos polos em questão, o alvo passou a ser o modo como se relaciona. Isso é uma coisa muito importante. Acho que, cada vez mais, as abordagens ficaram contaminadas por essa perspectiva relacional. Isso modifica um pouco, digamos, o modo como a gente olha a construção da trajetória sobre o jeito do trabalho. A complexificação do tema do trabalho na contemporaneidade certamente trará ainda maior relevo às abordagens relacionais. A informação da sociologia e das demais ciências sociais em sociedade como brasileira e desenvolvimento capitalista tardio e conforme clássica biografia estabelecido em bases dependentes, colocou, desde sempre, o problema da pertinência da importação dos modelos analíticos oriundos da Europa dos Estados Unidos. Entre satisfazer-se com tais modelos, tomando o caso brasileiro como extensão de uma dinâmica socioeconômica ditada no exterior e a defesa de uma perspectiva analítica voltada sobretudo ao realce das especificidades da sociedade brasileira em muito tem sido exercitado um campo intermediário tendendo mais a um lado ou ao outro, depende da abordagem. Também aqui a adoção ou não de uma perspectiva relacional marcou diferenças. Expressões como flexibilizando o flexível que se refere ao mercado de trabalho as orações de trabalho indicam um esforço que muito se propõe de tratar das influências exógenas sem perder um pé nas condições endógenas mesmo quando com a globalização uma ênfase ainda maior tem sido dada aos fatores exógenos. São fartas as abordagens que destacamos de modo particular de modo como as novas tendências são processadas internamente. Provavelmente este continuará sendo um aspecto de muita relevância da continuidade dos estudos sobre os temas do trabalho no caso brasileiro. Por último a combinação de vários métodos e técnicos de pesquisa tem sido e provavelmente continuará sendo um fator crucial para o enriquecimento da astrologia do trabalho sendo essa uma das áreas de interação com outras áreas do conhecimento. O grande desafio nesse caso é o de tornar compatíveis e complementares metodologias tão disperes quanto as de predominância de uma racionalidade tentativa frente àquelas de primazia do qualitativo. Por último vou só dizer aqui vou só citar algo aqui para a gente fechar do que se refere às tendências a gente falou aqui dos fatores estruturais mas algumas situações questões estão postas e já estão se colocando com potencial suficiente para impactar de maneira importante na agenda dos estudos do trabalho e da surgida do trabalho em particular no Brasil daqui para frente. e a gente está destacando aqui pelo menos quatro situações. Uma são as mudanças tecnológicas e isso que ou seja a mudança tecnológica vem vindo mas o que está anunciado daqui para frente é para tornar o que já foi feito digamos algo ainda bastante então isso já está mobilizando as agendas e vai trazer muita questão sobre formas de contrato a natureza mesmo do trabalho as formas de institucionalização das relações de trabalho e tudo mais o segundo a segunda questão é o das mudanças no padrão de regulação das relações de trabalho nós estamos vendo um momento de mudanças radicais sobre isso essa reforma a lei da transversão e principalmente da reforma trabalhista muda completamente essas condições agora nós acabamos de constituir no começo do ano passado uma rede nacional de estudos monitoramento sobre a reforma trabalhista essa rede já tem mais de 100 pesquisadores no Brasil se integrando se compondo não sabemos muito bem como é que isso vai funcionar mas o fato é que já está na agenda e já estão sendo produzidos seminários atividades papers etc ou seja já começou uma análise sobre os impactos e sobre como isso vai funcionar terceiro a questão das novas ações coletivas é claro que uma mudança profunda nesse campo digamos da natureza do trabalho e da regulação do trabalho tem consequências muito fortes sobre a ação coletiva e o sindicalismo em particular então isso também e por último a questão dos temas transversais que continuam sendo recolocados a cada vez que você traz isso você tem que repensar cada coisa dessa questão de gênero de geração racial etc portanto tem novos surtos novas necessidades de interface enfim então pelo menos esses quatro pontos serão muito importantes para marcar digamos o período que se avizem ainda não é balanço mas é a implicação daquilo que desculpem boa tarde pessoal primeiro queria agradecer o Luiz Augusto diretamente vou ter feito diretamente o convite em primeiro lugar mas também a Lorena e a Mariana que a gente teve por coincidência se conheceu recentemente no ano que passou inclusive conversando sobre esse trabalho né e embora em outro contexto de um concurso público uma banca de concurso bem trabalhosa de vez de passagem queria agradecer não só pela oportunidade do debate mas enfim pelo vamos dizer assim o prazer é a honra de estar discutindo um trabalho escrito pelo Zé Ricardo pelo Roberto com quem eu já tenho um trabalho e uma parceria há algum tempo né e a Sinara que eu não conheço pessoalmente mas enfim conheço um pouco do trabalho dela né tentar ou enfim fazer um pouco a título de disclaimer como o Roberto antecipou né da minha interface meu olhar é a partir da sociologia econômica né então não um olhar especificamente construído né em termos da minha agenda de pesquisa etc na sociologia do trabalho mas justamente no negócio das interfaces que ele mencionou aqui na apresentação que envolve também a nossa a nossa parceria e aí obviamente né tentar discutir questões específicas aí da enfim de como que o texto trabalha a dimensão do trabalho no sentido como foi apresentado mas talvez uma provocação mais intensa ali no final que tem a ver com as coisas que eu venho fazendo a partir da sociologia econômica e nessa interface com o trabalho chegaremos lá em breve dito isso eu queria destacar em relação ao texto primeiro enfim né um pouco em termos da parte formal né não deixa de ser é digno de nota um trabalho com esse objetivo feito a seis mãos né o trabalho anterior foi a quatro mãos pelo que eu vi não sei como é que foi a maioria dos trabalhos né mas enfim imagino como o Roberto um pouco só mencionou um passant envolver um esforço grande de coordenação cooperação eu botei uma pergunta para mim mesmo aqui conflito não sei se vocês querem dividir com a gente essa se isso apareceu né enfim fica a curiosidade dos bastidores né do trabalho que vocês tiveram mas tendo como resultado aí uma discussão bem substantiva e enfim uma experiência interessante para a gente ler também é digno de uma de ser chamado de um ensaio bibliográfico né com o objetivo do projeto metade do texto praticamente é a bibliografia então na minha versão aqui que eu imprimi deu em torno de 18 páginas de texto ou não 20 páginas de texto e 18 de bibliografia alguma coisa assim então vocês realmente mobilizaram bastante coisa né e obviamente o esforço é de condensar e sintetizar isso e obviamente como resultado uma discussão né uma síntese que pelo menos aos meus olhos ela permitiu uma visão bem substantiva do desenvolvimento do campo né cumprindo o objetivo do projeto trazendo aí as questões que o Roberto apresentou aqui no PowerPoint na exposição dele e aí enfim sempre um desafio né como que a gente vai enquadrar a discussão ainda mais eu não sendo exatamente uma pessoa que percorreu ou dialogou diretamente com toda essa essa produção mas a estratégia que eu que eu busquei um pouco pra enquadrar a minha leitura é enfim acrescentando aí achei bem interessante essa essa formulação de vocês né da combinação da cronologia dos temas até onde possível né então talvez eu acrescentar o que eu tentei construir aqui foi acrescentar um outro olhar que eu chamei primeiro pensei a diagonal ou a transversal não sei exatamente mas a partir de algumas questões sociológicas mais gerais que estão presentes no texto né presentes como a gente sabe nesse debate da sociologia do trabalho pelo caráter estruturante que ela tem conforme o Roberto explicitou e que obviamente tão explícitas aparecem em todos os textos mas eu diria que elas estão algumas vezes mais explícitas outras não então uma tentativa talvez de explicitar algumas delas enfim seletivo em benefício do debate mas talvez para tentar provocar um pouco aí a discussão né mais com esse espírito propriamente do que do que outra coisa já que é o objetivo aqui da minha intervenção então por exemplo eu chamei atenção para o primeiro tema né que aparece que é o tema da modernização a questão do tradicional do moderno como uma questão sociológica fundamental que aparece né por todo o debate sociológico e fica bem caracterizada né da passagem de um debate marcado por aquela visão mais a lá teoria da modernização né como coisas antagônicas a crítica da razão dualista aí superando a dicotomia né do rural urbano formal informal etc mostrando como que essas coisas se complementam enfim como isso acho que está bem documentado no trabalho de vocês embora não apareça exatamente não necessariamente com esse nome mas eu acho que são questões que se atualizam nesses trabalhos que vocês trazem sobre o contexto da globalização né então quando discutem globalização a transição do fordismo para a acumulação flexível configuração das redes de produção coisas que a gente está estudando agora juntos né eu acho que é interessante a gente olhar também para esses processos a partir dessa reflexão de como que tradicional e moderno nesse sentido dessa perspectiva como é que elas se atualizam né então o texto permite a gente pensar dessa maneira por exemplo então reforçando aí né a dimensão dessa dimensão sociológica a questão de estratificação e desigualdades sociais que também foi discutida na sessão anterior e que o Roberto mencionou acho que fica evidente pelo texto que a dimensão de gênero ela é bem mais desenvolvida do que a dimensão racial então talvez aí como uma oportunidade de digamos assim de desenvolvimento né das discussões da sociologia do trabalho e obviamente pensando também na fertilização cruzada entre essas dimensões então não sei se o comentário que eu fiz em relação a questão racial tem a ver com o esforço que vocês fizeram da busca da bibliografia enfim talvez tenha mais coisa ou não a seleção na hora de delimitar mas me pareceu por exemplo que era um tema relativamente menos desenvolvido né então talvez também um aspecto para vocês comentarem esse é um aspecto no qual eu tenho menos intimidade vamos dizer assim né e do ponto de vista da dimensão da agência né a questão sociológica da agência que é uma questão que aparece bastante no texto seja na discussão do novo sindicalismo talvez faltando aí uma discussão da revisão do velho sindicalismo o debate que o Marco Aurélio Santana por exemplo fez né revisitando o que representou o sindicalismo anterior ao novo ao velho né como também tendo realizado cumprido um papel histórico importante assim como trazendo para o contexto mais contemporâneo o papel do sindicato na reestruturação produtiva assim como como atores relevantes nessas configurações produtivas que a gente vem estudando né nos polos industriais novos de setores do setor naval indústria automobilística etc a gente tem visto como que os trabalhadores têm sido atores né relevantes nesse processo e o texto também mostra isso bom enfim então são algumas dimensões que eu acho que achei legais de destacar em termos da contribuição do texto e aí aspectos que eu sugeriria né como possibilidades de desenvolvimento e talvez alguma coisa que já foi o Roberto já anunciou na apresentação oral que não estava no texto né então o primeiro ponto que eu tinha notado era justamente como é que o texto de vocês acrescenta o que ele estava acrescentando em relação à literatura existente vocês sintam lá no primeiro parágrafo vários trabalhos né que já foram feitos com objetivo semelhante e aí acho que o Roberto destacou aqui já uma contribuição específica que é largar essa definição do que que seria relevante para uma sociologia do trabalho acho que é importante incorporar né dei uma relida aqui enquanto você estava falando e não está isso não está dito no texto então né acho que é importante dizer da forma como você falou e talvez outras questões que possam né ser relevantes para pensar por exemplo mudanças que aconteceram ao longo do período em que essa literatura foi produzida década de 90 década de 2000 o início dessa década e agora esse contexto mais recente como que o texto está trazendo questões novas né diante dessas mudanças também seria outra possibilidade de situar o texto de vocês talvez talvez também um esforço vocês sugerem temas né que são relevantes para ser acompanhados conforme você mencionou no final da apresentação a partir daquelas questões sociológicas que eu sugeri ali na minha anteriormente na apresentação eu fiquei pensando em questões mais diretas que talvez o texto eu não sei se é o objetivo né do do projeto mas questões mais diretas que a agenda da sociologia do trabalho poderia propor né então eu fiquei pensando a partir da forma né que eu organizei das questões que eu levantei em termos de uma sociologia mais geral por exemplo a relação entre modernização e estratificação né como é que as recomposições desses elementos como elas estão reconfigurando também a cara do trabalho no Brasil né que sentido que está tomando em termos de modernização da economia brasileira dentro daquela perspectiva da modernização como um processo ambíguo contraditório etc também a dimensão da agência para pensar essa questão da estratificação o que papel os sindicatos estão desempenhando na disputa em termos do combate da desigualdade ou eventualmente reproduzindo desigualdades também e aí perguntas podem surgir eu pensei um pouco em termos do exercício que eu fiz nesse sentido o trabalho no Brasil está ficando mais ou menos precarizado a pergunta da sociologia do trabalho certamente não é uma resposta só então indicar a possibilidade de pesquisa que vão mostrar as nuances e as ambiguidades e contradições do que a gente pode chamar de precarização os sindicatos eles estão mais ou menos fortes então apesar de uma avaliação talvez que já foi feita de que os sindicatos perderam força mas quando eles ampliam o leque de intervenção deles e agenda eles também não se tornam mais fortes e pensando por exemplo na perspectiva de variedade de capitalismo que é que eu venho tentando acompanhar e colaborar em alguma medida trabalhos que mostram que dependendo da perspectiva que você constrói você vai ver mais ou menos desigualdade por exemplo entre classe na divisão do bolo entre trabalhadores e capital e trabalho mas menos desigualdade de gênero por exemplo é o caso da economia americana num trabalho um pouco mais antigo da década de 2000 mas que não sei em que medida isso está acontecendo lá agora mas enfim levantar questões desse tipo que possam mostrar essa riqueza e essa pluralidade e aí propor mais diretamente perguntas nesse sentido e a provocação final para encerrar que é uma palavra que só apareceu uma vez numa referência bibliográfica que é neoliberalismo só tem uma referência neoliberalismo no texto a palavra só aparece uma vez num livro de um dos autores que vocês citam eu ia provocar no sentido de que era importante discutir diretamente o neoliberalismo não só pelo que ele representa como uma política econômica que tem implicações sobre esses processos que vocês estão estudando da reestruturação produtiva a regulação do trabalho enfim uma agenda neoliberal que está trazendo essas mudanças que o Roberto mencionou bem no final da exposição dele mas também de uma perspectiva mais de regime político e modelo de sociedade no sentido por exemplo que o Dardô e Laval popularizaram a partir do olhar do Foucault mas que se popularizou a partir dessa obra mais recente deles e que tem enfim alguns colegas já tem trabalhado a partir desse olhar para desenvolver esse tema então o trabalho de vocês menciona eu acho esse fenômeno por exemplo quando pega os trabalhos da Senara falando sobre empreendedorismo essa coisa do trabalhador e da empresa se fundirem num só esse trabalhador sui generis como aparece mas eu acho que dá para explorar mais do que isso a minha questão por exemplo ao lidar com esse fenômeno é pensar talvez se o que está acontecendo em função do desenvolvimento dessa característica desse trabalhador sui generis para ficar nesse termo se de certa forma não coloca em xeque esse olhar que a gente meio que se educou a construir sobre o trabalho a relação capital trabalho e sobre neoliberalismo como coisas antagônicas neoliberalismo de um lado versus os interesses das classes trabalhadoras das classes populares e o que a gente está vendo seja por meio dessas perspectivas teóricas ou trabalhos empíricos como o da Senara demonstrando ou enfim olhando um pouco para os resultados das eleições etc é que não só esse antagonismo ele está se diluindo como ao contrário que está acontecendo uma crescente incorporação pelos trabalhadores e de forma cada vez mais ampla dos valores que encarnam isso que a gente chama genericamente de neoliberalismo então para mim é uma questão importante para ser discutida porque de certa forma ela quebra com um olhar que é bem vamos dizer assim marcante não só nos estudos sobre trabalho mas por exemplo nos estudos sobre empresas empresários que é um pouco a minha trajetória que nos aproximou no nosso trabalho específico sobre o sul-fluminense no caso com o Zé Ricardo então uma questão para ficar um pouco avançando esse final do texto de vocês eu acho que ele aponta para alguma coisa que dialoga com essa questão então eu traria essa reflexão no mesmo sentido é enfim então diante do comentário do Zé Ricardo sobre a precisaria de muito mais eu vou encerrar aqui concluindo apenas pela recomendação da leitura do texto que é muito instrutivo acho que ele é muito oportuno para um momento inclusive dessas mudanças e inclusive para atrair novos pesquisadores novos alunos interessados no tema de forma que parabenizo vocês e agradeço mais uma vez pela oportunidade é isso obrigado se vocês poderem agora comentar um pouco fala do Cristiano e depois a gente abre para o plateia pergunta difícil é com o Zé Ricardo eu queria em primeiro lugar agradecer a oportunidade de participar do BIB é uma publicação tão importante tão tradicional nas ciências sociais brasileiras e na verdade fiquei particularmente alegre com o convite do Roberto de participar dessa publicação e desse texto queria também agradecer o Cristiano que o Cristiano é muito duro nas críticas e já estou mais ou menos acostumado então vou deixar para o Roberto responder mas a primeira coisa que eu queria falar é que o nosso grupo não funcionou não houve conflito porque o Roberto coordenou esse grupo entendeu então e o Roberto é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de organização e de estruturação inclusive esse trabalho se deve muito a ele a reflexão que ele fez aqui para nós eu só queria acrescentar algumas coisas que tem um pouco a ver com o fato de eu ser de uma geração mais antiga da sociologia do trabalho lembrar algumas coisas que provavelmente não estarão no texto mas que eu acho que vale a pena talvez aqui nesse debate a gente lembrar um pouco que tem a ver com o fato de que a temática do trabalho durante algum tempo foi muito pujante pelo menos na academia e de repente deixou de ser importante passou a ser uma coisa não tão impossível de ser continuar estudando porque é uma coisa tradicional puxa de novo trabalho de novo operário de novo não sei o que de novo sindicato só que e aí eu queria lembrar um pouco a quantidade de pessoas que se apresentam nos congressos e nas diversas associações de trabalho que existem ainda hoje é uma coisa espantosa então vou dar só alguns exemplos para vocês nós temos reuniões frequentes da associação brasileira de estudos do trabalho a associação brasileira de estudos do trabalho durante o período foi durante o período acho que não está funcionando melhor trocar só para fazer um breve histórico a associação brasileira de estudos do trabalho durante muito tempo foi coordenada dominada pelos economistas do trabalho no momento que os sociólogos do trabalho lá pelos anos 2000 resolveram assumir a associação brasileira de estudos do trabalho ela passou a ter uma outra dimensão e uma frequência enorme por isso vocês terem uma ideia no último encontro aqui no Rio tinha 400 pessoas no hotel para a realização desse encontro nós vamos ter um encontro agora em Salvador que vamos provavelmente bater esse recorde de frequência é importante lembrar na sociologia do trabalho a ligação que se criou durante uma determinada uma determinada geração dos estudos do trabalho latino-americanos então é uma uma ligação que se criou através de um encontro em 93 no Uruguai que juntava pessoas do México da Venezuela da Colômbia da Argentina do Uruguai do Brasil e que a partir dali se criou uma associação que inicialmente se chamou associação latino-americana de sociologia do trabalho e que mais recentemente a partir das coisas que o Roberto falou se transformou em associação latino-americana de estudos do trabalho deixou de ser de sociologia do trabalho passou a ser de estudos do trabalho a rede que se construiu começou uma rede super importante continua muito ativa o encontro que vai ocorrer agora em julho em Bogotá vai ter já tem inscritos pelo menos 155 brasileiros que vão para Bogotá para falar sobre o trabalho na 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 LASC concorrendo com a SBS inclusive infelizmente e fora isso a LASC criou uma revista que se chama revista de estudos do trabalho ou estudios do trabalho revista essa que circula entre os países e teve durante dois períodos no Brasil no primeiro período editado pela Marcia Leite e pela Nádia Guimarães no segundo período editado por mim e pela Adalberto Cardoso e nós conseguimos nesse processo publicar uma quantidade enorme de artigos na área latino-americana mostrando como a questão do trabalho permaneceu e permanece muito importante eu acho que não dá para esquecer também o papel da Unpox que o Roberto falou aqui que teve na verdade dois momentos desse debate um primeiro momento que tem a ver com o grupo de sindicalismo que foi o grupo original e depois em função da discussão sobre a restauração produtiva criou-se o grupo que se chamava processo de trabalho e reivindicações sociais esses dois grupos funcionaram paralelamente na Unpox durante muito tempo eles na verdade marcaram uma diferença de perspectiva sobre o trabalho até um determinado momento que os dois na verdade se juntaram num grupo só novamente mas de qualquer forma eu acho que é importante ressaltar essa questão desse processo de associação que essas entidades enfim criaram para a questão do trabalho e uma outra coisa tem a ver para terminar com os momentos em que a sociologia do trabalho esteve ligada a outras áreas então eu me lembro de ter participado de eventos em São Paulo na USP com o pessoal da administração e da engenharia de produção na época que se discutiu resturação produtiva era um debate intenso que de repente foi desaparecendo do cenário da sociologia do trabalho hoje eu diria que a grande interlocução da sociologia do trabalho diante da conjuntura que a gente está vivendo tem a ver com a economia do trabalho e com o direito do trabalho todo o debate sobre reforma produtiva aproximou e essa rede que nós estamos participando agora é um exemplo disso aproximou a sociologia do trabalho e nesse contexto nós nunca tivemos uma participação tão intensa da área do judiciário e nos aproximando através de publicações de seminários etc. então esses diversos momentos são momentos importantes só um terceiro ponto é a discussão que nós levantamos no texto sobre o fato de que a teoria sobre trabalho está sempre voltada para a Europa e que nós estamos o tempo todo buscando mostrar a nossa especificidade na verdade eu diria que a Europa está se aproximando do Brasil nesse sentido só para lembrar o famoso termo brasilianização não é que o 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 tem normalmente um tipo de envolvimento que margeia a política o tempo todo, a distância, digamos, dos sociólogos do trabalho com relação às temáticas do trabalho são mais difíceis, inclusive vários dos debates da sociologia do trabalho têm a ver com posições políticas, no período do novo sindicalismo, por exemplo, ficava claro que os sociólogos do trabalho estavam defendendo uma posição teórica que tinha a ver com uma posição política e assim por diante, portanto, isso torna o nosso trabalho, diria, mais cuidadoso, mas também mais desafiante. Agora eu passo para o pacificador aqui. Agradecer ao Cristiano pelos excelentes comentários, as questões que ele levanta e tal. Bom, primeiro vou dizer uma coisa que tem a ver com a fala do Zé Ricardo, que é o seguinte, só para marcar uma diferença em relação a várias outras áreas, que aqui foi comentado nas apresentações. No caso da sociologia do trabalho, pelo que, inclusive, o Zé Ricardo aqui chama a atenção, se construiu, quer dizer, a sociologia do trabalho se constrói na base de uma, mesmo que com diferenças importantes, com disputas, etc., você tem uma comunidade dos pesquisadores, você tem uma comunidade constituída. Ou seja, as pessoas estão se encontrando o tempo inteiro, são redes, mas são redes que se articulam, que se combinam, que se encontram sistematicamente. Você tem uma dinâmica muito forte nesse sentido. Então, isso dá uma consistência também muito grande para a permanência da área. Acho que esse é um lugar importante. O segundo aspecto é, quando nós decidimos, vou só explicar um pouco melhor isso, quando nós decidimos que iríamos fazer um balanço sobre a sociologia do trabalho, mas que iríamos considerar as suas interfaces com os outros estudos, o que nós estamos dizendo? Não é exatamente que nós estamos fazendo um balanço dos estudos do trabalho, porque se fosse, seria muito mais amplo. É um balanço da sociologia do trabalho na sua interface com os outros. Então, a gente olha para a janela da sociologia do trabalho. O olhar está sentado aqui e você vai acompanhando os movimentos e observando onde é que estão as interfaces. Não é um olhar amplo. Então, foi uma escolha, uma escolha do possível, e que, mesmo assim, amplia bastante, embora não seja uma apriação maior. Bom, sobre alguns comentários que o Cristiano fez, a coisa do tradicional e do moderno, bom, não tinha pensado nos temas que você colocou. Isso é uma coisa que a gente pode até pensar, e pode ser uma profagia interessante para refletir daqui para frente, sobre como é que pode colocar discussão sobre as novas situações, como a globalização, etc., nessa chave e tudo mais. O que eu diria, assim, muito rapidamente, que também estamos com um tempo muito curto aqui, bom, falar em modernização, numa agenda como essa, é algo muito interessante. De fato, digamos, a questão da modernização está presente. Quando se fez a reforma trabalhista, se fez sobre o argumento da modernização. Toda coisa da agenda das reformas dos anos 80 e 90, do governo do FHC, era tudo com base... Reforma é isso. Reforma é modernizar, atualizar. É tornar mais atual. Enfim, não é? Olhando isso do ponto de vista social e político, foram sempre retrocessos. Sempre retrocessos. Não é a mesma coisa daquela... Ou seja, ali tinha um problema de cotomia, do tradicional, do moderno, sobre como se combinava uma situação com a outra, as expectativas se criavam sobre o que era a modernização, como é que a modernização se colocava frente ao estabelecido anteriormente, ou seja, ao tradicional e tudo mais. As mudanças estruturais que estavam ali colocadas, a industrialização, a urbanização, etc., etc. Eu acho que é uma situação bem diferente daquilo que isso... A expressão permaneceu, mas ela tem um sentido completamente diferente. Como um discurso justificador das mudanças que, observadas sob a perspectiva social e política, elas são retrocessos. Elas são... É uma geração de perda de direitos, para usar, digamos, essa noção como referência. É uma questão para a gente pensar como é que essa coisa, esse argumento, se articula aí. Sobre a coisa das certificações, das classes, e a questão do gênero e raça... Bom, de fato, acho que tem uma... A presença dos estudos de gênero nos estudos de trabalho é contundente, eu diria. Ou seja, os estudos de gênero marcaram profundamente os estudos de trabalho. É muito difícil hoje se falar em trabalho sem levar em consideração a dimensão de gênero. Por tudo que foi produzido. Por tudo que foi colocado. Pela presença, inclusive, importante das mulheres, sobretudo, porque muito menos os homens, evidentemente, que tem colocado, tem trazido, com muita competência, estudos, larga, largo fôlego. Vou citar um exemplo aqui, que a gente cita de maneira bastante, com bastante abundância, é a Lini Rata, que é uma referência fantástica sobre como é que essa questão se coloca no que se refere ao trabalho. Então, uma vez entrando em cena, não saiu mais. O que tem acontecido é uma renovação da agenda de estudos, com novos temas, com novas questões. Ultimamente, tem aparecido muito fortemente a questão da interseccionalidade, com substancialidade. Então, portanto, como é que isso se articula com questão de raça, de classe. O trabalho de Kerr, que apareceu muito fortemente, inclusive, a Lini Rata, com a Nádia de Marense, tem sido um dos principais. Então, isso tem aparecido sempre como questões muito importantes. A questão de raça, infelizmente, não. Infelizmente, talvez esteja faltando aí mais uma interface com os estudos, com a área de estudos raciais. Talvez. Eu sinto que tem uma interrupção muito pequena. E alguma coisa fundamental. Ou seja, poderia estar impactando também decisivamente. Porque, afinal de contas, estamos aqui no Brasil, com tudo que está aí. E com toda a agenda política que está aí colocada. Então, isso vai ganhar ainda mais sentido com as questões que estão aí postas. É algo para ser pensado. A menor presença dos estudos de questão racial no texto espelha, de um lado, digamos, uma dimensão muito menor dos estudos, desses estudos na sociedade do trabalho, mas também uma insuficiência dos três autores. Não é? Com estudos... Ou seja, com essa abordagem dos estudos raciais. Então, essa é uma questão realmente muito importante. Sobre a questão da agência, essa é uma questão muito importante, está relacionada com a questão da política, sobre como é que isso se relaciona trabalho e política. E os estudos, observando a questão do trabalho e da política, é uma questão que ganhou dimensões, enfoques, perspectivas diversas. Nos anos 80, foi muito marcante essa coisa da emergência, para usar aquela expressão clássica do... É da Sada, Não é a emergência dos outros personagens, não é a emergência política e tudo mais, dos trabalhadores, trabalhadores como classes públicas, como classes políticas, como sujeitos políticos e tudo mais. Isso foi muito forte, marcou muito todo o debate sociológico sobre o assunto, inclusive, da sociologia do trabalho. A restauração produtiva esvaziou essa discussão sobre a agência. A agência, na verdade, da restauração produtiva é a empresa, associada ao Estado. Esses são os agentes. O trabalhador é a vítima. Certo? Então, o olhar muito se organizou para denunciar as implicações da restauração produtiva sobre o trabalho, sobre o sindicalismo, que é uma agência do trabalho. Então, o sindicalismo também é pensado nesses termos. E poucos foram aqueles, ou seja, não foram muitos, aqueles que analisaram a coisa, um dos referentes aqui é o Zé Ricardo Romali, que analisou a coisa dando a volta, ou seja, observando como é que o sindicalismo negocia a reestruturação, age, interage com isso e tenta reagir àquela situação. Então, observando do ponto de vista da agência, os estudos do trabalho. A discussão do novo sindicalismo e do debate que se fez aí, pelo Marco André de Santana Fundas, que na sociologia trabalhou sobre isso, mas é um estudo que vem da história social, vem da Unicamp, na Corroa e equipe de pesquisadores, e ele se alimenta de um debate que já estava na sociologia, que é um debate que estava na sociologia, mas estava também no sindicalismo, que é uma autocrítica sobre a incapacidade do novo sindicalismo a cumprir as suas promessas, isso já no final dos anos 80, começo dos 90, e isso suscita na história social a necessidade de revisar a discussão sobre populismo. Então, é uma discussão para trás. É claro, ela está motivada por uma questão presente, mas é uma discussão que apareceu muito na história social. Ela repercutiu um pouco na sociologia, ela repercutia quando era para analisar as questões atuais. Eu acho que a discussão sobre territórios, que o Zé Ricardo foi muito importante para demarcar isso, eu tenho participado com ele também dessas, de agendas relacionadas com isso, a observação das dinâmicas do trabalho referidas às territorializações, sobretudo, as constituições de clusters, de polos, de regiões produtivas e tudo mais. É muito importante para compatibilizar essas dimensões todas, das implicações estruturais e das agências, das dinâmicas exógenas e endógenas, as dinâmicas que se associam do formal ao informal, o macro e o micro, ou seja, essa coisa relacional se desenvolve, se ganha muita possibilidade, potencialidade quando é trazida para esse âmbito meso, que não é empresa micro, nem é o estado macro, é alguma coisa meso que permite fazer essas, incorporar mais presentemente essa dimensão relacional na coisa. Sobretudo, a coisa da precarização, sobretudo, digamos, a partir dos anos, no final dos anos 90, quando entra em cena a discussão sobre flexibilização, precarização, etc., essa agenda é dominante na abordagem sociológica. e foram poucos aqueles que não incorporaram essa constatação de que havia ali um processo de precarização, de perda de direitos e tudo mais. Então, a nomeação disso, as avaliações, precariedade, precarização, quer dizer, o que já estava dado como precariedade, flexibilidade, precariedade, precariedade, informalidade, informalização, que são processos que se colocam em situações que já estão ali mais ou menos criadas e tudo mais. Então, saiu de cena na sociologia do trabalho, praticamente, uma abordagem mais conservadora, muito difícil achar. Os sociólogos do trabalho que, digamos, têm uma agenda... não estão nos espaços da sociologia do trabalho, não estão nos congressos, não estão participando, não estão nos grupos de pesquisa que nós circulamos, estão aí fazendo assessoria para a Fiesp. E aparece na Folha de São Paulo e na Globo News, mas não no valor econômico, mas não nos espaços da coisa. acho que é isso. Variedade de capitalismo é uma questão fundamental, é muito importante, acho que a discussão sobre territorialização ajuda muito nesse sentido, então, com certeza é um tema importante para considerar, porque, afinal de contas, é disso que nós estamos falando, porque não podemos pensar trabalhos na sua diversidade, na sua heterogeneidade, se não pensamos capitalismo também nas suas variedades. Então, um pouco o jogo é isso.